Ele é cantor, é ator, é dramaturgo, é produtor, é dançarino... Será que eu perdi alguma coisa? Muitos e muitos anos de carreira. Eu computei... Já passou dos 30? Estamos nos 40, amor. Já chegou nos 40. No dia 3 de abril, eu faço 41. 41 anos de carreira. 41 anos dedicados... A um teatro, a arte que eu amo, adoro. Como que eu consigo definir o Edu Martinho? Uma pessoa normal, simples, que ama trabalhar e que é muito mais emoção do que razão. Então, muitas coisas boas, muitos ganhos, muita gente querida, mas também muitos tropeços, muitas dificuldades, muitos escorregões, muitas puxadas de tapete. Mas eu acho que isso faz parte da vida, né? Faz parte do aprendizado. Eu só gostaria de ter tido mais direcionamento... Não é um financeiro em relação ao dinheiro, mas financeiro em relação às condições de fazer, ou não, naquele momento, aquela história, sabe? Mas eu não me arrependo de nada, Cris. Eu fiz muita coisa, conheço muita gente, trabalhei muito, fiz quatro, cinco peças em cartaz ao mesmo tempo, produzir a maioria das coisas que eu faço e só trabalho quando o trabalho me pega. Graças a Deus, uma coisa, eu não sou refém de nada nem de ninguém, sabe? Então, a minha história, comigo mesmo, não para mostrar para ninguém, porque a opinião dos outros não me importa até certo ponto, até no ponto da minha formação, do meu caráter, mas eu não sou refém de nada nem de ninguém. Eu fiz exatamente aquilo que eu quis fazer na hora que eu quis fazer. Coisas que não aconteceram, não eram para acontecer. E hoje eu entendo que o universo tem um tempo de tudo. O que representa para você estar no palco? Nossa, tudo! Se pudesse ficar 24 horas? 24 horas, eu acho que fazer uma peça por dia é maravilhoso. O palco cura, o palco me cura. É uma coisa impressionante. Eu contabilizei há um tempo atrás, eu tive um problema de sinusite e de respiração, foi exatamente no dia da eleição, eu estava muito mal, com uma tosse sem voz, e eu falei, eu não posso me apresentar para essas pessoas que vieram e eu aconselhei o espetáculo. Eu cancelei três espetáculos na minha vida inteira. Eu nunca cancelei espetáculo por doença, nem com a morte do meu pai, porque eu acho que o público merece um respeito e ele saiu de casa para te ver. E você tem que dar o melhor. Quando você pede de volta, você não tem respiração. Eu comecei a ficar assustado, achando que eu estava com pneumonia, eu falei, eu preciso parar agora, porque senão eu vou afundar mais ainda. E eu tinha mais um mês e meio de apresentação. E aí eu realmente suspendi. Quem são as pessoas que você diz, eu me inspirei nelas e hoje eu virei ator, eu virei produtora, né? Durante os quarenta anos te seguiam. Eu tive alguns nãos na minha vida, bem no início, porque eu sou filho do superintendente financeiro da Taipu, eu morava no Rio, Paulistinha, Betilho... Eu acho que isso me fez falar, imagina, não é isso que vai me fazer parar. Então eu comecei a me produzir muito sempre. Então eu tenho o Marco Leonini, que é um amigo que me inspirou. Diogo Villela, aí eu conheci Cláudia Raia, a gente teve uma trajetória enorme juntos. Eu trabalhei com a Dersi Gonçalves, com a Natália Timber, com o Cláudio Correio Castro, com a Galisteu, com a Herbie. Então eu tenho pessoas na minha, o Suzy Remo, e não são famosos, o Fernão Vieira, agora com o Dano Seto. Eu tenho uma história com o Fábio Câmara, que é o produtor dessa peça que eu estou fazendo agora, que é uma história muito saudável, muito bacana, de muita história. Eu tenho uma história com o Marcelo Sabacchi, com a Regina Tonini, não só famosos, são pessoas boas. Eu acho que a gente sempre precisa ter pessoas boas do nosso lado para você poder seguir. Quando você tem amigos do lado, e você quer ajudar, ou você quer fazer, às vezes os amigos não querem ajudar, ou querem uma ajuda que não é aquela que você pode dar. E isso interfere no relacionamento profissional da história, entendeu? Eu tenho muita gente, muita gente boa, bacana, de influenciar na minha vida. Mas hoje em dia eu tenho uma, eu acho que eu já tenho essa casinha toda formada para saber por onde é que eu transito, sabe? Você sempre enviado muito pela comédia. É algo que é mais, assim, é uma vertente que você segue mais? Porque foi chegando. Foi acontecendo. Foi acontecendo. Foi acontecendo. O Filho da Mãe, que foi um espetáculo maravilhoso que eu fiz, da Regina Tonini, foi um... Eu estava limpando a minha caixa de e-mail e falei, Regina, você me convidou para a sua estreia? Eu sou louco. Foi ano passado. Eu falei, caraca, não vi. Me manda um texto. Li, me apaixonei e montei dois meses depois. Sabe assim? Estava em casa, tranquila, recebi o telefone do Fábio. Edu, gente, como está o seu esquema? Eu falei, por quê? Tem uma peça do Dan Alceto, que é um cara que eu sempre quis trabalhar pela qualidade dos textos e da direção que limpa, direção que precisa. Eu falei, quero. Combinou na hora de eu estar sem nada. A Neide, que é um espetáculo que eu faço desde 2007. Eu vou revigorando. O teatro é tão vivo. Ele é tão... É como uma entrevista, sabe assim? Tomara Deus que o meu dedo não permanece na câmara, porque esse momento, essa equipe só existe agora. A gente pode repetir tudo, mas não vai ser da mesma maneira. E o teatro é exatamente aquilo. Eu posso fazer 500 vezes, mas cada dia é de uma maneira diferente. Porque o público que vai ver, eu que é diferente, a alquimia entre mim e o público é diferente. É muito louco tudo. O teatro é muito vivo. Porque não tem como você fazer a mesma coisa todo dia. Apesar de você estar fazendo a mesma coisa todo dia. Agora você está no espetáculo, como a gente falou, com o Dan, fazendo a temporada no Itália. É. E eu sei que você já está com outras coisas. A Neide é. Eu faço quatro apresentações agora. 19, mais sete, mais sete, mais sete. Janeiro. Da Neide, sábado, às seis da tarde. E aí eu tenho vontade de fazer uma história. Eu, a Suzy Rego e o Fernando Vieira. Que por acaso é o marido dela, mas é um amigo meu. Antes deles casarem, que eu gostaria de fazer junto. Eu tenho uma peça com a Karina Sakelli, com direção do Elis Andreato, que eu também estou querendo fazer. Tem textos e ideias e histórias. Nossa, tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. Exato. Quero te agradecer por você. Imagina que obrigado. Obrigado por você. Obrigado por você estar divulgando. Obrigado por você que compartilha as coisas delas, as nossas, as de todo mundo. Porque o teatro precisa disso. O teatro precisa dessa divulgação. Já falaram tão mal de tanta coisa. Já falaram tão as fake news, as notícias falsas. A Lei Rouanet. A Lei Rouanet não é nada disso que as pessoas falam. A Lei Rouanet não dá dinheiro. Ela te dá a possibilidade de você captar dinheiro e dar trabalho para... Nessa Lei Rouanet, nós temos quase 12 pessoas envolvidas. São 5 atores, diretor, produção, cenógrafo, figurinista, iluminador, costureira. Você vai vendo quantas pessoas têm isso. E se a pessoa usou a Lei Rouanet errada, não é da pessoa. Quantas mulheres não foram fazer a determinação artificial e foram molestadas pelo médico? É a mesma coisa da Lei Rouanet. A Lei Rouanet não dá nada para ninguém. Ela te dá a possibilidade de você trabalhar. E vamos trabalhar um bom tempo. Se Deus quiser, obrigado. Desculpa desse desabafo, mas é que a gente precisa falar sobre essas notícias falsas. E você, graças a Deus, é uma pessoa que sempre dá uma notícia bacana para o teatro. Obrigada. Divulgando a gente, divulgando o teatro, divulgando as coisas. Obrigada mesmo. Imagina que... E vamos passar o convite. A montagem está no Teatro Itália. Nunca fomos tão felizes. Sexta e sábado, 21h e domingo, às 19h. E aí eu avinei de uma nódea, uma cinquenta na trevida, a partir do dia 19, todo sábado às seis da tarde. É isso aí. Teatro Itália. Dupla jornada. Dupla por enquanto. Por enquanto. Não, não. Eu não me prometi. Eu não me prometi. Eu não me prometi. Eu vou até agora. A gente espera você lá no Teatro Itália, tá? Obrigado, Cris. Obrigada, gente. Obrigada. Vamos agir. Você que ama teatro está curtindo os nossos vídeos? Então dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho para receber todas as nossas notificações. O Fileira VIP é a sua conexão direta com os melhores espetáculos em cartaz nos palcos paulistanos. Bora sentar nessa Fileira VIP com a gente. Sim.